Música Essa é a Thaisa Maravilha junto com Pedro Sampaio Pode convocar as meninas que vai começar o ensaio A primeira maravilha chega com disposição Desce, sobe, toma rajadão Desce, sobe, toma rajadão Desce, sobe, toma rajadão A segunda maravilha acabou de terminar Agora ela tá solteira e ninguém vai segurar Vai bate, vai bate com a bunda no calcanhar Vai bate, vai bate com a bunda no calcanhar Vai bate, vai bate com a bunda no calcanhar A terceira e a quarta são melhores amigas Joga a perna pro alto no passinho do gira, 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 gira Gira, 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 gira Girou? Agora todas as meninas faz sincronizado Manda um quadradinho chamando Pedro Sampaio Pedro Sampaio Chegou o momento meninas Essa é a Thais, a maravilha Junto com Pedro Sampaio Pode convocar as meninas que vai começar o ensaio A primeira maravilha chega com disposição Desce, sobe, toma rajadão Desce, sobe, toma rajadão Desce, sobe, toma rajadão A segunda maravilha acabou de terminar Agora ela tá solteira e ninguém vai segurar Vai bate, vai bate com a bunda no calcanhar Vai bate, vai bate com a bunda no calcanhar Vai bate, vai bate com a bunda no calcanhar A terceira e a quarta são melhores amigas Joga a perna pro alto no passinho do gira, 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 gira Agora todas as meninas faz sincronizado Manda um quadradinho chamando Pedro Sampaio Pedro Sampaio Tchau 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 Tchau